Olá, bom dia pra você. Brasil gera mais de 136 mil vagas de emprego com carteira assinada em março. O setor de serviços foi o destaque na criação de postos de trabalho. Governo amplia a redução do IPI, o imposto sobre produtos industrializados de 25 para 35%. E amanhã é o dia D de vacinação contra a gripe e o sarampo em todo o país. Sexta-feira, 29 de abril, o Brasil em Dia já está no ar. São 8 horas da manhã e estamos ao vivo também pelas redes sociais. Amanhã é o dia D de vacinação contra a gripe e o sarampo em todo o país. Vamos saber os detalhes então com o repórter Glauco de Queiroz. Glauco, bom dia pra você. Olá, Natália. Bom dia pra você e bom dia a todos. Olha, esse dia D marca o fim da primeira etapa da campanha, que começou lá no dia 4 de abril com a imunização de idosos e também de profissionais de saúde. A partir de segunda-feira tem isso, portanto, uma nova etapa com a vacinação de mais pessoas que vai até o dia 3 de junho. E o público-alvo dessa etapa é formado por crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade, gestantes e puéperas, povos indígenas, pessoas com comorbidade, com deficiência, entre outros. O governo federal enviou mais de 80 milhões de doses a estados e municípios e mais de 38 mil salas de vacinação estão disponíveis em todo o Brasil. A meta da campanha é vacinar contra a gripe até 90% desse público-alvo, que no total é formado por cerca de 80 milhões de pessoas. Também está disponível nos postos a vacina contra o sarampo. Nesse caso, a meta do governo é vacinar 95% das crianças. E segundo o Ministério da Saúde, não existe contraindicação em tomar simultaneamente as vacinas da gripe e também contra o sarampo. Natália, com você. Obrigada, Glauco, pelas informações. Vamos vacinar então, né? E pelo terceiro mês consecutivo este ano, o Brasil registrou o crescimento no número de postos de trabalho com carteira assinada. O Brasil criou 136.189 empregos formais em março deste ano. É o terceiro mês seguido de saldo positivo. No acumulado do ano, ou seja, de janeiro a março, o número de postos de trabalho com carteira assinada registrou o crescimento de mais de 615 mil. No mês passado, o saldo positivo no nível de emprego atingiu 4 dos 5 grandes setores de atividades econômicas. O destaque foi para o de serviços. Apenas o de agricultura apresentou saldo negativo. 4 das 5 regiões do país registraram crescimento na geração de emprego em março, sudeste, sul, centro-oeste e norte. E o salário médio de admissão no país foi de R$ 1.872,07. Avaliando a recuperação do Brasil, podemos afirmar que é ampla e alcança 23 dos 27 estados. Isso só é possível, ou só foi possível, ou está sendo possível pela política de desburocratização e incentivos dados pelo governo. Depois de dois anos sem trabalho com carteira assinada, Carla foi contratada no mês passado para trabalhar como auxiliar administrativa em um restaurante recém-inaugurado em Brasília. Ela está feliz e otimista com a nova oportunidade. Aqui eu trabalho com a minha carteira assinada, tenho todos os direitos e eu estou gostando. Pelo menos eu estou fichada. Porque o ruim de você fazer bica é porque você não tem segurança. Se você adoeceu, você não recebe. Então isso é muito arriscado. E a Caixa anunciou novidades no financiamento imobiliário a partir de maio. Novos clientes terão até seis meses para começar a pagar as prestações. Já as empresas vão contar com uma nova linha de financiamento para a construção ou reforma de imóveis comerciais. O banco também apresentou o novo plano empresário Caixa, com a simplificação da liberação dos recursos e maior previsibilidade financeira da operação. A partir deste domingo, o governo vai ampliar o corte no IPI, o imposto sobre produtos industrializados de 25% para 35%. Com a medida, a redução da carga tributária será de 15 milhões neste ano, 27 milhões no ano que vem e 29 milhões em 2024. Segundo o governo federal, o objetivo é estimular a economia do país. E o que vem permitindo o governo a reduzir impostos é o aumento na arrecadação, que em março foi a maior para o mês em 28 anos. A tendência também ocorreu no primeiro trimestre, quando o valor arrecadado, segundo a Receita Federal, superou em mais de 11% registrado no mesmo período do ano passado. Este foi o melhor mês de março em arrecadação de impostos desde 1995, quando teve início a série histórica da Receita Federal. O recolhimento superou R$ 164 bilhões, 6,92% a mais que em março do ano passado, quando a Receita Federal recolheu mais de R$ 153 bilhões. Segundo a Receita Federal, os resultados são explicados pelo aumento na arrecadação de dois tributos, o imposto de renda de pessoa jurídica e a contribuição sobre lucro líquido. O pagamento foi feito por empresas ligadas ao setor de commodities, como alimentos e petróleo. Isso tudo em razão da influência do mercado internacional. Você tem aí um cenário internacional que elevou a taxa de câmbio, fez com que elevasse a taxa de câmbio, elevasse o preço do barril. Isso também alterou a performance das empresas ligadas ao setor. Além disso, também houve aumento de 18% na arrecadação do imposto de renda retido na fonte e de 4% na Receita Previdenciária. Com isso, no primeiro trimestre, o recolhimento de tributos alcançou R$ 548 bilhões. Nesses três primeiros meses do ano, a arrecadação é fortemente impactada pela declaração de ajuste do imposto de renda e da contribuição social. O que acontece nesses três primeiros meses? As empresas podem ajustar o pagamento do imposto que foi apurado em relação ao resultado do período anterior, do ano anterior, ou seja, 2021. Então, parte das empresas já recolheram o resultado na forma de estimativa e agora elas efetuam a apuração efetiva. E a diferença entre o que eles recolheram de estimativa no ano de 2021 e o valor efetivamente apurado é recolhido, então, o que nós chamamos de ajuste. Começa amanhã a Expo Zebu, considerada a maior feira zebuína do mundo. E o presidente Jair Bolsonaro vai participar do evento em Uberaba, Minas Gerais. De lá, o repórter Maurício de Almeida traz as informações ao vivo para a gente. Maurício, bom dia para você! Olá, Natália. Bom dia. Depois de dois anos, a Expo Zebu vai voltar a ser realizada de forma presencial. Cerca de 200 mil pessoas devem participar deste evento que vai ser realizado aqui em Uberaba, cidade considerada a capital nacional do Zebu. A Expo Zebu vai até o dia 8 de maio. O presidente da República, Jair Bolsonaro, vai participar da abertura da Expo Zebu, que está marcada para amanhã às 10 horas, que vai começar no pavilhão de eventos aqui da cidade de Uberaba. Esse evento tem uma grande importância no setor do agronegócio. A expectativa é de que, este ano, a feira vai movimentar negócios em mais de 300 milhões de reais. Durante o evento, são realizados leilões, palestras e cursos. De acordo com a Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, o objetivo é divulgar o conhecimento para aumentar a produção e a qualidade do gado brasileiro. Atualmente, cerca de 12 milhões de zebuínos são cadastrados em todo o Brasil. Natália. Obrigada, Maurício. E o presidente Jair Bolsonaro participou da Marcha dos Legislativos Municipais aqui em Brasília. O evento reúne 3.500 vereadores de todos os estados para discutir e compartilhar experiências nos municípios. O presidente da União dos Vereadores do Brasil falou sobre a importância do trabalho conjunto dos vereadores para o fortalecimento do poder legislativo municipal. Nós queremos reforçar que, quando se fala em municipalismo nesse país, não se pode falar só de prefeito, mas tem que respeitar vereadores e vereadoras do Brasil, que são a grande força desse país. Com o tema O Brasil do Futuro passa pela liderança e o protagonismo do legislativo municipal, a 91ª edição da Marcha dos Legislativos Municipais reúne cerca de 3.500 vereadores e vereadoras de todos os estados do país. O presidente Jair Bolsonaro participou do evento e lembrou das medidas adotadas pelo governo federal em parceria com os municípios durante a pandemia da Covid-19. Cada vez mais em nosso governo, nós levamos as políticas para os municípios e para os estados, local onde realmente vocês conhecem a necessidade do nosso povo. Bem demonstramos, por ocasião da pandemia, que tratamos da mesma forma todos os estados e todas as cidades do nosso Brasil. Desde 2019, o governo federal entregou 345 mil títulos de propriedade rural em todo o país. Só neste mês de abril, foram emitidos 99 mil documentos, uma força-tarefa do governo para acelerar a regularização fundiária. Ontem, no Pará, foram entregues quase 30 mil títulos de terra. A cultura do açaí e os produtos à base de macaxeira estão entre as principais produções das propriedades rurais no sudeste do Pará. Muitas dessas famílias de produtores vivem nessas propriedades há décadas, mas sem um documento que comprove a posse da terra. Para mudar essa situação, o governo federal criou uma força-tarefa no mês de abril que acelerou a regularização fundiária em todo o país. Na região de Paragominas, no Pará, a campanha contemplou mais agricultores. Manuel e Antônia estão entre as mais de 38 mil famílias de produtores rurais que receberam a titulação de suas terras. Agora, eles vão poder continuar produzindo alimentos, sem o medo de perder tudo o que plantaram pela falta de regularização. Eu sou muito feliz por isso, né? De ter onde eu plantar, ter onde eu criar meus bichos, fazer as minhas criações do que eu quiser, eu posso fazer no meu terreno. Para o beneficiário, isso proporciona segurança jurídica. Saber que efetivamente ele está ocupando uma área que efetivamente será dele. Os títulos de propriedade rural foram entregues na manhã desta quinta-feira, nesta solenidade. A titulação vai garantir aos beneficiários acesso às políticas públicas da agricultura familiar. O presidente do INCRA disse que a meta da campanha Abril Verde Amarelo foi ultrapassada. Com as entregas que já fizemos juntos em Minas e Goiás, chegando a 99 mil títulos entregues no mês de abril em todo o Brasil. Nós estamos dando dignidade a essas pessoas. Mais do que isso, o governo federal está reconhecendo a sua importância e o seu trabalho. Com mais essa entrega, o número de propriedades rurais regularizadas no país desde 2019 chegou a 345 mil. Dona Maria, de 83 anos, que foi contemplada, conta que nunca perdeu a esperança de realizar o sonho de ter a terra própria e comemora emocionada. Essa terra é sua, Dona Maria? Da minha família, dos meus filhos, dos meus netos e do meu esposo. Daniel. O Banco Mundial promoveu um encontro sobre a recuperação da aprendizagem dos alunos depois da Covid-19. Esse foi um dos temas da entrevista do ministro da Educação, Vitor Godói, ao programa de rádio A Voz do Brasil. Nesse evento, o que foi interessante é que o Banco Mundial, da experiência que ele observou de vários países nas suas políticas de recuperação de aprendizagem pós-pandemia, pandemia, desenvolveu um framework, um modelo de eixos de atuação em que os países devem pensar nas suas políticas de recuperação de aprendizagem. E o mais interessante é que o Brasil conseguiu atuar em todos esses eixos. E a própria avaliação do Banco Mundial em relação à atuação do Brasil no pós-pandemia para a recuperação das aprendizagens é que o Brasil está dentre os melhores países que se prepararam para esse pós-pandemia. Então, a avaliação foi bastante positiva e eu acredito que o Brasil tem muito a contribuir também com outros países com essas experiências que nós construímos aqui para a recuperação da aprendizagem dos nossos estudantes. Pois é, e saíram as datas das provas presenciais do Enem deste ano. A versão impressa será nos dias 13 e 20 de novembro e a inscrição pode ser feita entre os dias 10 e 21 de maio. Já o Enem Digital terá um edital próprio e, por isso, não teve as datas divulgadas. E hoje termina o prazo de apresentação de recursos para quem teve o pedido de isenção da taxa de inscrição para o Enem 2022 negado pelo INEP. Os interessados que tiveram negada a justificativa de ausência nas provas do Enem 2021 também têm até esta sexta-feira para recorrer. E a gente fica por aqui para rever as reportagens de hoje. Acesse as redes sociais da TV Brasil. Uma boa sexta-feira para você e um ótimo fim de semana. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto